Fala aí família, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Flávio do canal Aqui se faz a que não paga, seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe vocês trazendo muita paz sobre a sua vida Você tá no maior canal de G3D do Brasil, você tá em um dos primeiros canais a trazer os vasos decorativos aqui nas redes sociais Foi eu que comecei aí, né? Acho que só tinha um ou dois no máximo, se tem, né? Não lembro Mas a gente conseguiu fazer bastante vasos, e o vaso ajudou muita gente a ganhar dinheiro, sabe disso? Muita gente sobrevive vendendo um vaso, muita gente acoplou o vaso com aplicação de G3D na parede E muita gente dá de brinde, então tem que ser esperto, né? Ó, fecha a parede comigo, te dou um vaso de presente, isso aqui gasta muito pouco, né? E é a possibilidade, tá? A Taquini tá com essa forma linda, que é um vaso Montreal, com bordas, minha esposa fez maravilhoso Mas vou trazer pra você, né, como é que faz a montagem, colocação de fundo e também como que faz essa placa, tá? Ela passou desmoldante, eu não vou nem passar A forma sai igual a manteiga, né? Então vou ver aqui, vou tentar fazer bastante dela pra saber, né? Já passei desmoldante uma vez, minha esposa fez primeiro Que eu vou ver, né, o teste pra ver quantas eu consigo tirar sem passar desmoldante Outra coisa que eu tenho que te falar pra gente cair dentro do vídeo Gente, nós temos aqui no nosso canal curso gratuito e as aulas ficam todas aqui O que eu quero te dizer? Nós montamos um grupo de suporte da Taquini Formas 3D Sabe pra quê? Pra te ajudar, principalmente você que vai trabalhar Então nós montamos um grupo diferenciado pra comprar dois A parceria nossa com a Taquini Os vídeos estão aqui no YouTube e os cursos estão no YouTube E existe curso, né, gratuito A gente continua com o WhatsApp Só que o grupo de suporte é diferenciado E é somente pra quem comprar a forma, por quê? Porque a gente tá fazendo isso pra ajudar o Taquini E também porque a gente sabe que você comprou Não tem como a gente ficar dando curso e você me perguntar Tem gente, gente, são 29 cursos Tem gente que nunca nem meteu a mão no gesso Mas fica lá perguntando uma opção de coisa E isso, com 7, 8, 9, 10, 1 ano Acompanha o nosso canal e nunca meteu a mão Então pra gente hoje é muito importante que você adquira a forma Que eu falei assim, adquiriu A pessoa tá realmente querendo trabalhar E a gente dá um suporte, tá? Então seja bem-vindo à família O telefone tá aqui e tá na descrição, tá? Eu já falei pra vocês que é uma forma de qualidade Eu gostei muito dela, né? Desmolda muito fácil E minha esposa fez Falou, que isso, Flávio? Olha como é que essa forma é top, tá? Então fechou? Base nivelada Não passei nada nela O que a gente precisa saber? Coloca ela de cabeça pra baixo Porque a gente vai trabalhar com isso Arrume uma vasilha, né? Eu gosto desse pote da Castor aqui Porque ele vem com medida, tá? Então aqui são dois litros de água Olha que legal, ó Coloquei dois litros de água E agora, Flávio? Gesso de fundição e gesso de revestimento Pode fazer com os dois Eu gosto de trabalhar com fundição, tá? Esfriou aqui no rio Ele é mais rápido, né? O de revestimento Eu aconselho a você que coloque mais um pouquinho Então eu coloco o quê? Não foi dois litros de água? Eu vou colocar um pote desse cheio A gente faz igual primeiro E depois a gente calcula a dosagem Ou seja Dois litros de água Dois quilos de gesso Agora a gente tira É trinta por cento de dois quilos Que vai dar seiscentos gramas Então, ou seja Dois potes aqui E quinhentos gramas Seiscentos gramas, tá bom Vou colocar aqui Coloque uma luva, né? Um batedor Você que não tá acostumado Coloca uma luva e um batedor Eu já tô com a mão bem esperta aqui E eu faço pouco, né? Então, hoje eu não trabalho mais com gesso Só fico aqui dando aulinha, tá? Vá polvilhando Em cima o gesso Com tranquilidade Não pega e não joga na paulada só, não, tá? Lembrando pra você Eu sei que a Taquine Formas 3D Tem diversos modelos lá, tá? E tem ótimos preços Então, pra você que vai iniciar A gente tá na quarta aula agora Fabricação de vaso Eu sempre falei pra vocês Que existem modelos que são mais fáceis, tá? Então, preste atenção nisso Pra você iniciar E não fazer errado, tá? Ó Bota aqui mais ou menos, né? 500, 600 Fica sempre nessa mediana, né? De 30% é o correto, tá? Como tá frio Mesmo sendo um gesso de fundição Eu vou ter facilidade de trabalhar E agora, Flávio Espera um minuto Espera um minutinho Pra o líquido absorver bem Aqui a água A gente vai conversando aqui Pra você fazer O que eu quero te dizer Nós colocamos o vídeo de pintura Pra você aprender, né? Falamos sobre fundo preparador Sobre a tira pra gesso que não precisa, né? E também a aplicação do gel perorizado Em placa de gesso 3D Nós também trouxemos isso Pra redes sociais, né? Então, vai lá Inclusive com pistola, tá? Tá show de bola Outra coisa que você tem que saber é o seguinte Existem modelos fáceis, né? Então, veja o vídeo 1 Pra que você comece a trabalhar Ou fazer na sua casa E vai pegando aí, né? A batida como que é, tá? Mas é muito fácil trabalhar com gesso A parte pra mim mais complexa, sinceramente É a parte que você se depara com a parede desalinhada Então, essa pra mim é a parte mais complexa Porque você quer trabalhar Quer ganhar dinheiro Então, vai ter que, né? Fazer isso pra ganhar dinheiro Porque se você for ver aí Quanta gente tem parede ruína Inclusive, quem quer botar isso Dieta no tijolo, que pode Fechou? Aqui, eu vou colocar a mão Mas eu aconselho a vocês, né? Que use uma luva, tá? Ou então, um batedor Você pode usar um batedor também Com uma furadeira aí Uma parafusadeira É bem líquido Então, você não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Eu tô Aqui na medida que a minha esposa fez o vídeo, né? 2 litros de água E 2,6 kg de gesso, tá? Não tem caroço, né? Eu abri esse gesso Tá novinho Abri ontem Na aula 1 A gente fala sobre condicionamento, né? Do gesso também E é isso Quanto mais eu mexer aqui, ó Mais eu acelero o processo de endurecimento, tá? Então, se você Mexer mais Ela sai mais rápido, tá? Mas tem que ter cuidado pra não perder Tá com uma textura muito boa Coloquei Numa base aqui, reta Lembrando pra vocês Que eu não passei desmoldante Vou testar aqui, ó Tá vendo? Uma cremosidade muito boa Não tá rala Eu vejo as vezes o pessoal fazendo gesso Com uma placa muito rala Ó Perfeita Bati Sobrou aqui, deixa eu ver Sobrou aqui Uns 100 gramas, tá? Você pode até diminuir aí Colocar 1,9 litros, tá? De água Fechei Dá até pra colocar mais É Então é 2 litros mesmo, tá? Ó Certinho Certinho Aí, ó Mexeu Subiu a bolinha Pega uma régua Passe sempre Na parte menor Da placa Se eu passar lá Eu posso desalinhar Então eu pego aqui, ó Que é o eixo menor da placa Eita, moleque Mas tá muito show Fechou Tá? Agora a gente espera secar Acredito mesmo com o friki, tá? E já como que tá secando isso aqui Que ela com 10 minutos vai sair Vamos esperar aqui E vou te falar o tempo que eu conseguir tirar ela Tá bom? Vamos lá Show! Então, vamos lá aqui Fazer Ó Tá quentinha Tenho 12 minutinhos, tá? Não tem 10 não Tenho 12 minutinhos, tá? Já vou tirar o que porque tá muito quente, tá? Então vamos lá aqui, ó Puxa as bordas Normal Lembrando pra você que eu não passei desmoldante, né? Minha esposa passou no vídeo de ontem E eu vou ver se Se precisa, né? Então isso também é importante a gente saber, tá? Da forma, tá? Ó Tirei aqui Tirei aqui Deixa eu só tirar Isso aqui Caiu Isso aqui, gente Não pode ter quando você deitar a forma, tá? Não pode ter nenhum cabeça embaixo Vim aqui, ó Virei Lembra que eu te falei Eu não seguro no meio dela, tá? Eu seguro aqui próximo Eu faço um grampinho com o dedo, ó Saiu fácil Saiu fácil Vamos ver aqui Deixa eu virar Porque tem que virar Tem que ter que puxar a placa, ó Saiu fácil Saiu fácil Ó Tá vendo? Parei de alta, ó Ela dá uma agarradinha Mas tá solta já Ó Tem que ter cuidado Eita E aí? Vocês acham que tem buraco? Que tem furo? Vou mostrar ali perto Vou até botar assim Pra que vocês vejam, hein? Rapaz Rapaz Olha 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 isso Bem de pertinho Bem de pertinho Sente aí Vê se tem algum furo Gente Que forma top essa Ó Ó Material de qualidade É isso que eu te falei, né? O ABS Ele é muito Ó como é que ele sai, gente Totalmente brilhando, ó Ó que lindo Ó Eita, meu amigo É muito show, né? Ó Parabéns, Zé Taquine Formas, ó Top, gente Pode ver, ó Sem nada Show de bola Então já fiz Minha esposa fez uma Vou fazer a segunda O que é que eu faço aqui agora? Pega a visão Tá fresco, né? Eu já vim aqui, ó Carrilho pra parte de trás Fiz aqui Já tirei a rebarbinha, né? Que eu sempre faço estourando Ó Dois Embaixo Isso aqui tem que comprar, tá? Um dia cedo tem que comprar Ah, Flávio Dá pra fazer pra faquinha? Não dá pra fazer pra faquinha Mas vale a pena Doze reais, gente Três Vai ficar um aço nele Esse vaso Vai ficar um aço Já tem Gente me pedindo, ó Olha o alinhamento dessa forma, gente Olha que forma top Muito fácil, né? Show Lembrando pra vocês Tá quentinho, gostoso Lembrando pra vocês, gente Suporte da Taquini Compre a tua forma Já pede o Taquini Flávio Ô Taquini, eu quero participar Do curso do Flávio Vem que tá show de bola Minha esposa VD Diário de Ideia Dudu, Eduardo Ela não é que se faz O Taquini Formas 3D O aqui se faz Aqui não paga E tô convidando mais um caro Dixon, né? Vamos lá Agora eu vou fazer mais duas Sem passar de desmoldante Vamos ver, né? Como agarrar Eu trago no próximo vídeo Parabéns aí, Taquini Tamo junto, gente Um abraço